Como lucrar mil reais por semana com um negócio de milhas? Eu sei que quando você viu esse título aqui você desconfiou, mas eu confesso pra vocês, tá, que mil reais por semana é um valor bem baixo, bem baixo, falando de milhas, tá? Porque você tem quatro formas de você fazer isso, então você pode escolher a que fizer mais sentido pra você, tá? Eu vou te mostrar alguns casos aqui, você vai ficar impressionado. É simples, o que não quer dizer que é fácil. Simples é quando são três etapas. Fácil é quando você não precisa fazer nada. Então aqui não é sobre não fazer nada, mas sim sobre fazer esse mínimo que eu vou te mostrar. E como é aula, né, eu vou abrir aqui pra você, olha só. Vamos entender. A primeira forma é você fazer a gestão de milhas, tá? Você tranquilamente vai cobrar de mil a dois mil, mas eu vou indicar pra você cobrar mil reais por ano. Você cobra isso em dez vezes de cem, tá? Esse é o valor que você cobra pra fazer gestão de milhas de alguém. O que é a gestão de milhas? É você cuidando das milhas da pessoa. Geralmente pessoas que gastam acima de cinco, dez mil, pessoas que ganham bem, são pessoas que não têm tempo pra ficar mexendo com milhas. Muito menos fazer curso. São as pessoas que compram curso e não fazem. Só que essas pessoas podem pagar um gestor, podem pagar você pra você cuidar das milhas dela. seja pra viagem, seja pra vender uma vez no ano. Quanto mais ela gastar, mais oportunidades ela vai ter. Então, tranquilamente, se você quiser, você consegue um cliente de mil reais por semana. Mas essa é uma das opções, tá? Essa não é a mais fácil. A mais fácil é a segunda opção. Mil reais pra você ganhar como gestão de milhas. Um cliente, tá? Marrone, eu acho essa difícil. Tranquilo, vamos pra segunda? Venda de passagens, tá? Venda de passagens. Tô falando em lucro, né? Não tô falando em faturamento. Então, vamos pensar junto. Quantas passagens você tem que vender pra ter mil reais de lucro? E aí, eu vou te mostrar dois casos aqui, tá? Dois casos aqui pra você entender. Um, deixa eu pegar aqui, porque é impressionante, porque esse aqui o lucro é absurdo. Eu até fiz um outro vídeo mostrando pra galera, porque é realmente impressionante. Olha só, gente. Olha essa passagem aqui, ó. A passagem que o cliente achou a 8.500 reais, com milhas, fica 2,990. Vou repetir. 8.500 reais em dinheiro, contra 2,990. Mas deixa eu te perguntar e eu vou te contar o segredo. Você tá comprando uma passagem na internet por 8.500. Você tá direto no site da Latam. Aí você fala com uma agência e ela fala que consegue essa passagem pra você a 4.000, que já daria um lucro de 1.000 reais pra ela. 2,990 contra 4.000. E aqui eu tô considerando o custo de comprar essa milha no balcão, tá? Será que essa pessoa fecharia com você? Talvez não, porque parece golpe. Você teria que cobrar no mínimo 6.000. Você entende? É que nem você me falar, Marrone, eu tenho um iPhone pra comprar, cara, por 4.000. Você quer? Eu vou dizer, claro que não. O negócio custar 9, por que eu vou querer por 4? Ah, tu tem golpe aí? Não, é que um amigo meu... Mentira, nem vem. Então aqui é que tá o segredo. É você encontrar passagens que te deem uma margem grande. Eu vou te mostrar um outro caso de uma menina que tá com a gente. E ela até tem um salão, tá? Ela trabalha bem em tempo parcial mesmo. E ela me pediu ajuda pra comprar milha. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que é uma coisa absurda. Impressionante. Peguei aqui. Olha só. Nessa venda, fechei passagem, hospedagem e passeio. Deu margem de 3.000 reais. E já me gerou indicação de uma cliente nova que acabei de mandar a cotação. Vocês viram o horário da conversa? 9 e meia. Vocês viram essa margem? 3.000. E aí? Uma venda de um pacote com 3.000 de lucro. Quanto é que eu prometi que você ia ganhar pro semana aqui? 1.000. E aí? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Venda de passagens, tá? Eu diria assim, ó. 4 nacionais pra você ganhar 250 em cada. Ou uma internacional acima de 1.000 reais. Facilmente, tá? Facilmente, nem considero menos e acabei de te mostrar. Uma outra forma, que foi a forma que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, foi fazendo consultoria. Tá? De 100 a 250. Eu diria pra você fazer 4 de 250 aqui. O que que é a consultoria? É resolver algo pontual pro teu cliente. Por exemplo, nem todo mundo quer passar por um programa de milhas. A pessoa não quer saber de escora, a pessoa não quer saber de emitir com tabela fixa. Ela quer saber o seguinte. Marroni, qual cartão que eu tenho que ter pra poder acessar a sala VIP e gerar milhas pra ganhar uma viagem no ano? Acabou. Qual cartão que eu tenho que ter pra fazer A, B e C? Você tá entendendo? É isso que ela quer, só pra vocês entenderem. Então, assim, isso é consultoria. Marroni, eu quero programar minha viagem pra Orlando. Você me ajuda, assim, ó. Passo a passo, claro. Vou te mostrar qual cartão você tem que ter, qual clube você assina, por onde você emite. Ponto. Então, você vai atuar só na área que você é bom. Tem gente que é bom só numa coisa, não é bom na outra? Faz muito sentido aqui. Eu diria pra você cobrar entre 100 e 250, tá? Por consultoria. Mas com 100 reais, você não geraria mil reais por semana, tá? Se fosse só consultoria. Acho difícil você vender 10 na semana. Mas você venderia 4 de 250. E por último, e não menos importante, treinamento e palestra. Aqui o segredo tá no online. E aí você vê pra cobrar entre 50 a 100 reais por pessoa. Pra poder fazer um treinamento ou uma palestra, tá? Essa aqui também não é interessante pra gerar mil reais por semana, tá? Sendo online, ele vai vendendo, inclusive final de semana. Mas não é a melhor. Eu iria pra uma dessas duas aqui. Vender passagens é o mais fácil, porque você vende antes de investir. E gestão de milha é sobre você saber fazer algo e estar próximo do cliente certo. Então, mil reais por semana não é difícil de você fazer. Gente, o que nós precisamos pra fazer isso aqui? Uma rotina mínima, tá? Você precisa de uma rotina mínima. Eu não tenho essas placas aqui atrás, ó, de faturamento mensal. Se vocês olharem, a minha placa é diferente do pessoal, né? Essa aqui, ó, é de 100 mil mensal. Essa aqui é de 25 mensal. Essa aqui de cima é de recorde da Black Friday. Essa aqui, ó, peraí. Essa, ó, droga. Aqui, ó. Por que isso? Porque eu não me limito a fazer uma coisa só. Você não tem que ser só um mentor, só um treinador, só... Não, podem ver que eu tenho vários programas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos a formação de agência, tem o consultoria, tem o evento presencial, tem o treinamento pra empresa, tem o gestão. E, na minha realidade, pra fazer 100 mil reais, trabalho, sim, 8 horas por dia. Mas pra você, pra mil reais por semana, você não precisa trabalhar tudo isso aí, não, tá? Então, assim, pega essa ideia. Se fizer sentido pra você mil reais, podemos te ajudar, tá? Nós temos hoje uma mentoria chamada Negócio de Milhas, tá? É uma mentoria onde eu te ensino a fazer exatamente isso aí. Seja vendendo passagem, seja com consultoria, seja com treinamento, seja com imersão, tá? É uma mentoria e eu tenho uma aula que eu te mostro aqui na prática, ó, como é que você faz de 3 a 10 mil reais com milhas no mês. Faz sentido pra você, vai estar aqui na descrição. Qualquer coisa, vai no Instagram e manda uma mensagem, tá? Um abraço, até logo e bora lucrar!